O furioso chefão das drogas bebia sozinho. Deve sair um poema disso. Você saberia melhor que eu. Nunca gostei muito de literatura. Como você conseguiu se associar ao Martin Lee? Eu sou o melhor da área. Eu não vou atrás. As pessoas é que me acham. Olha. Posso ficar dias batendo no tungstone e ele nem vai sentir. Será que o antigo funcionaria nele? Rapazes, venho aqui. Lembra da última vez que rolou nessa parada? Seu joelho se recuperou? Dói quando chove, mas tudo isso tá ótimo. Obrigado por perguntar. Não posso usar o antigo sem eliminar a gangue do tungstone. Bora, Bars. Agora. Essas teias não adianta nada contra a bala, né? Você não quer dar uma pausa, né? Ah, Lone, cansou? Alguém não tem ido à academia. Ele tá cansando. Tô quase. Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.